Olá pessoal, meu nome é Ailton do Amaral e nós vamos conversar sobre história do Brasil. A gente vai tentar ajudar vocês nos seus concursos, nos seus Enems, sobre o assunto história do Brasil. Falando um pouco de mim, meu nome é Ailton do Amaral, eu sou mestre em História, mestre em História pela PUC de São Paulo. Para falar de história do Brasil, é muito importante que a gente comece do começo. É claro que tem muita coisa do que eu vou falar, que é da alçada do professor de História Geral, do professor de História Mundial, mas para que a gente possa começar a entender toda a parte de história do Brasil, eu vou começar de um início que cai um pouquinho aí na matéria do professor de História Mundial, de professor de História Geral. Vamos começar por Portugal. Portugal, é claro, é o país responsável pelo descobrimento, pelo povoamento e pela exploração do Brasil. Então vamos falar um pouquinho de como é que começou toda essa parte, todo esse ciclo de descobrimentos, né? Portugal, Espanha, que se tornaram as grandes nações. Portugal e Espanha seria a mesma coisa hoje, por exemplo, que os Estados Unidos, né? Seria a mesma coisa hoje que a China, que é um país que está aí também tomando o seu lugar no mundo, né? Também fazendo aí diversas expansões territoriais, né? Então é muito importante que a gente saiba um pouco da história de Portugal e de Espanha. Como é que começou toda essa parte do ciclo de descobrimento? Como é que Portugal, um pequeno país, né? Um país minúsculo. Portugal teia mais ou menos o tamanho que tem hoje o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. É um país bem pequeno. Como é que começou tudo isso? Portugal, é claro, era parte da Espanha, ficou independente da Espanha. Então a gente pode começar aí a falar da origem da dinastia portuguesa, que teve origem com Dom João I, após a derrota dos nobres castelhanos da Batalha de Ajubarrota. Ajubarrota é o nome da batalha. Dom João I deu início, então, à expansão marítima de Portugal, a expansão marítima e comercial da jovem nação de Portugal. Essa expansão não se iniciou por si só, havendo aí por trás diversos fatores, diversos motivos que praticamente obrigou essa jovem pequena nação a abrir seus horizontes. Devemos antes entender o seguinte, a independência de Portugal se deu em 1143 com a vitória de Dom Henrique de Borgonha. Isso é matéria de história mundial, mas eu tenho que falar um pouquinho para poder situar vocês aí no tempo e no espaço. No entanto, as cortes e o parlamento de Portugal eram dominados ainda pelas nobrezas ligadas ao reino de Castela, ou seja, essas nobrezas continuavam atuando. Mas o poder dessas nobrezas ligadas à Castela foram diminuindo com o tempo, passando então a centralização ser exercida pelo rei. E o rei, para poder conseguir dinheiro, conseguir recursos para pelo menos começar essa navegação, ele criou uns impostos, criou umas taxas chamadas de CISAs. Elas eram tarifas que incidiam sobre transações comerciais. Essas CISAs, essas taxas desses impostos, fez então com que o rei angariasse fundos para os seus projetos. Seu sucessor, Dom João II, também conhecido como Príncipe Perfeito, foi o que realmente fez que toda essa centralização chegasse ao seu ápice. Nós podemos também considerar o pequeno tamanho de Portugal, e a maior parte do reino de Portugal, vocês podem ver aqui no mapa, ela sempre foi voltada para o mar. O Portugal não faz fronteira com nenhum país a não ser a Espanha. O que Portugal tem aqui à frente? Ele tem o mar, ou seja, Portugal não teve muito jeito, não teve muita opção de fazer a sua expansão, a não ser que fosse por mar. E isso fez com que Portugal se transformasse em uma nação bastante tradicional na parte de comércio marítimo. E a cidade do Porto foi a cidade, digamos assim, mais marcante nesse processo, tanto é que essa cidade foi uma cidade bastante desenvolvida. Porto foi uma cidade famosa para o desenvolvimento do próprio país. Então não havia qualquer possibilidade de Portugal se expandir para dentro do continente. Por quê? Porque o reino de Castela, a Espanha, era bastante poderoso nessa época, fazendo com que qualquer tentativa de expansão por essa via pela Espanha causasse uma guerra de consequências catastróficas. Ou seja, na realidade, você quando quer expandir para outro lugar, você quer ganhar dinheiro, não quer ter prejuízo. Então uma guerra nesse caso aqui não iria ser uma boa. Toda a nobreza de Portugal ainda tinha fortes laços com a Espanha. Quem é que detinha as armas em Portugal? Portugal era a nobreza. Se a nobreza era a espanhola, a nobreza não iria querer lutar, não iria querer guerrear contra a Espanha. Ao mesmo tempo, você tinha uma burguesia, uma caixa de comerciantes, de industriais, que pressionavam bastante Portugal para que houvesse uma expansão, para que realmente pudesse haver um maior número de lugares com quem Portugal deveria fazer esse comércio. Então restava aos reis de Portugal darem destino à vontade tanto da nobreza, que não queria guerrear com a Espanha, quanto à vontade, então, da burguesia. Ou seja, vamos expandir para onde? Não tem outro jeito. Vamos expandir para o mar. A nobreza vai nos ajudar com o quê? Vai nos ajudar com as armas para podermos guerrear. A burguesia vai nos ajudar com o quê? Com o dinheiro, com a grana. Se não tiver isso, não ia dar para fazer absolutamente nada. E houve, então, a conquista de uma cidade cá no pezinho da África, cá perto do Marrocos, que foi a cidade de Ceuta. Foi conquistada a cidade de Ceuta, cá no pezinho da Espanha, perto da África. A cidade de Ceuta foi conquistada. E isso fez com que Portugal visse que realmente iria dar certo. Esse grande empreendimento de conquistar, de dominar, de comércio, fazia sentido e iria dar certo. E, é claro, essa conquista de Ceuta também possibilitou que se acumulasse diversas riquezas. E essas riquezas ajudaram ainda mais a impulsionar esse movimento para descobrirem diversas outras nações, de fazer diversos outros caminhos para outros lugares, para fazer o comércio. Mas quais seriam, então, os fatores que fizeram, que impulsionaram que tanto Portugal quanto Espanha fizessem essa corrida, principalmente no caso de Portugal, que não tinha para onde ir, fizessem essa corrida para o descobrimento, para sair ao mar, para descobrir novas terras. Havia diversos fatores que pressionavam Portugal, que pressionavam a própria Espanha, que foi o aumento da população na Europa. No início do século XV, século XVI, houve uma pressão, um grande aumento de população na Europa e isso cresceu a necessidade de alimentos e outros insumos, principalmente as especiarias. O que eram especiarias? Eram pimenta, era cravo da Índia, eram diversas outras condimentos para a comida na época. Por que as especiarias eram tão necessárias? A gente sabe que não havia geladeira naquela época. Então, as carnes eram conservadas fora das geladeiras, elas eram salgadas. E essa, digamos assim, antiguidade, para não dizer podridão das carnes, trazia um gosto um pouco complicado para se comer essa comida. Então, as especiarias ajudavam a fazer com que o gosto dessa comida ficava melhor. Houve também um grande agravamento dessa necessidade, que foram as cruzadas. Porque as cruzadas tiveram um papel importante para que Portugal se iniciasse na parte do comércio, tornando, então, Portugal uma nação comerciante, fornecedora de insumos para toda a Europa. Havia também um facilitador, que foi a grande convivência dos portugueses com os árabes. Houve também um outro facilitador, a Ordem de Cavalaria dos Templários. Ela foi dissolvida por Filipe o Belo, da França, e fez, então, com que todos esses cavaleiros templários dessa ordem passassem a ser perseguidos por toda a Europa. A Espanha e Portugal, o que eles fizeram? Eles acolheram esses ex-templários. O próprio Portugal criou a Ordem de Cristo, inclusive a cruz, aquela cruz da Ordem de Cristo, que fica em todas as caravelas, aquela cruz bastante conhecida da Ordem de Cristo. Essa cruz era a cruz dos templários. Os templários trouxeram para Portugal e para a Espanha um grande conhecimento de navegação. Conhecimento esse que era astronomia, cartografia. Outro fator importante foi a criação da Escola de Sagres, patrocinada pelo Infante Dom Henrique. É muito importante que a gente entenda o seguinte, fisicamente não existiu a Escola de Sagres, ok, gente? Não existia um prédio de Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi o nome dado a diversos grupos, diversas reuniões de pessoas que estudavam a arte de navegação. Isto é bastante importante. Hoje em dia não se sabe, não se conhece, a localização física da Escola de Sagres, porque a Escola de Sagres não existiu fisicamente. E essa Escola de Sagres era patrocinada por um príncipe, que era o Infante Dom Henrique, cavaleiro da Ordem de Cristo. Nós vamos ver mais para frente que os grandes navegadores foram todos eles cavaleiros da Ordem de Cristo. Cabral, por exemplo, foi um deles. Tudo isso, a Escola de Sagres, o interesse da burguesia, o interesse da nobreza. Havia também o interesse da igreja em expandir a sua influência em povos recém-descobertos. Nós podemos considerar um grande fator que impulsionou a navegação de grande curso foi a tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla fica aqui, na Península Arábica. Constantinopla, então, foi fechada à navegação. Então, obrigou o quê? Que Portugal e Espanha procurassem descobrir, então, um novo caminho para as Índias. Um caminho que desse, então, a volta na África. Desse toda a volta pela África. Essa tomada de Constantinopla também foi um fator bastante importante que fez com que toda essa vontade de se descobrir adquirisse mais urgência. A Espanha era uma grande potência concorrente de Portugal nas grandes navegações, cujas motivações para se lançar ao mar em busca de novas terras e novos caminhos se assemelhavam, é claro, bastante com as motivações de Portugal. Em 1492, antes da descoberta do Brasil, Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês a serviço da Espanha, tinha chegado à América. Esse fato trouxe um grande aumento de expectativas aos navegadores e, consequentemente, aumentaram as razões para uma disputa ainda maior, sempre com perspectiva de conflitos maiores, como guerras, por exemplo. No intuito de evitar essas guerras, foi assinado, então, um tratado chamado Tratado de Tordesilhas entre Portugal e a Espanha. Portugal ficaria com as terras, todas as terras, à direita aqui dessa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, à direita de uma linha imaginária. Essa linha imaginária está situada a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. E a Espanha, então, ficaria com todas as outras terras situadas ao oeste. Então, esse aqui é o mapa do Tratado de Tordesilhas. É claro, esse tratado foi feito na cidade de Tordesilhas. Agora, vamos falar um pouquinho como é que esse descobrimento poderia tomar forma, com que material, com que equipamento, com que tecnologia, tanto a Espanha quanto Portugal, possuíam para ir. Eles possuíam todo aquele conhecimento de navegação, todos aqueles instrumentos de navegação trazidos dos árabes ou dos chineses, que foram a bússola, o astrolábio, e diversos outros documentos que possibilitavam que Portugal e Espanha se orientassem em suas navegações. Mas e os navios, gente? Os navios eram as naus. Embora as caravelas tenham sido navios mais utilizados durante o período inicial das descobertas de Portugal, as naus se tornariam os navios mais usados durante o período áureo das expedições marítimas. As naus, do latim nave, eram uma evolução das caravelas. Chegaram a ter 600 toneladas no auge da carreira da Índia ali, quando faziam o comércio com a Índia, sendo então substituídas por imensos galeões, alguns dos quais tinham aí 1.200 toneladas e 40 bocas de fogo. 40 bocas de fogo seriam 40 canhões. Então, a capacidade dos navios do século XVI era medida pelo número de tonéis que eles levavam a bordo. Por isso, a palavra tonelada. O tonel era um barril de 1,2 metros de comprimento por 80 centímetros de diâmetro. Embora tais tonéis não sejam mais utilizados, A palavra tonelagem ainda é aplicada para definir a capacidade de carga de todas essas embarcações. Vamos, então, fazer um pequeno resumo aqui dessa aula. Então, qual foi a motivação da expansão marítima portuguesa? Primeiro, a localização e a geografia privilegiados de Portugal. Aquela localização que Portugal estava de cara para o mar e de costas para a Espanha. O mar, então, passou a ser a única via de expansão territorial. Havia também uma pressão muito grande para a necessidade de se obter insumos. Por que havia essa pressão? A população europeia começou a aumentar de tamanho e havia também as cruzadas que empurrou bastante, bastante, essa vontade, principalmente de Portugal, de ampliar a sua área de comercialização. Havia também o interesse da igreja. A igreja também tinha interesse em criar novos fiéis. Havia, então, o interesse da nobreza em expandir as suas propriedades, expandir os seus títulos. Havia o interesse da burguesia em novos mercados. Esse conhecimento todo foi obtido através dos árabes escola de sagres. E, é claro, o que mais pressionou tudo isso foi a necessidade de outro caminho para as Índias, que, então, Vasco da Gama descobriu. Então, na próxima aula, nós vamos ver aí o desdobramento disso, que é o desdobramento que nos interessa aqui para a nossa matéria, que é a história do Brasil, que é o descobrimento do Brasil, que foi, é claro, motivado por tudo isso que eu expliquei para vocês nessa aula. Todos esses conjuntos de fatores motivaram, então, a saída de uma esquadra, de uma esquadra bem cara, chefiada por um grande marinheiro, para ir para as Índias. O interesse dessa esquadra era ir para as Índias. e a gente vai ver, então, na próxima aula. Ok, gente? Olha, um grande abraço para vocês e até a próxima aula que eu vou falar do descobrimento do Brasil.